Agora sim, direto da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, Elias Júnior, para falar sobre um assunto que enche a gente aí de muito medo em relação ao mundo do futebol. Futebol que a gente está acostumado a famílias inteiras nos estádios, cada vez mais raro, hein? Porque por conta de uma discussão de futebol aconteceu um assassinato. Não foi durante um jogo, mas a causa foi o futebol. E aí o futebol, mais uma vez, penalizado por conta de gente que não sabe nada do mundo da bola, né? Gente que está lá mais incutido com o mundo. É do crime, é isso sim. Elias, que história foi essa? Colega de trabalho, matar o outro por conta de partida de futebol, amigo? Pois é, infelizmente, futebol é feito para alegria, né? Para comemorar, para dar o grito de gol. Mas, infelizmente, algumas pessoas acabam entrando em vias de fato, discutindo. E o resultado de uma discussão entre dois colegas de trabalho foi um homicídio que aconteceu na noite de terça-feira no Setor Marista, na Avenida Mutirão. E aí a Polícia Civil, numa operação conjunta com a Polícia Militar, colocou atrás das grades o suspeito desse assassinato. E para trazer detalhes para a gente, ao meu lado, o delegado Vinícius Teles. Delegado, tudo começou por causa de uma discussão de uma partida de futebol sobre jogo lá no passado e culminou em um assassinato. Foi isso? Boa tarde. Justamente. Eles eram colegas de trabalho, vítima e autor. E, numa confraternização de trabalho, num jogo de futebol, eles se desentenderam. A partir de então, segundo ele mesmo nos narrou, os ânimos se exaltaram e eles tiveram diversas discussões em pelo menos três oportunidades. Entraram em vias de fato no ambiente lá da churrascaria onde trabalhavam. E, infelizmente, na terça-feira e à noite, houve uma discussão ainda mais acalorada e culminou nessa morte. O Antônio foi preso em flagrante. Logo que a polícia teve notícia do fato, foram 12 horas de trabalho ininterrupto. Numa ação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar. Ele já pretendia fugir, já estava na rodoviária de Goiânia e iria voltar para o Pará, que é a sua terra natal. Foi preso. Confessou o crime, alegou legítima defesa. Entretanto, as ações da perícia, o laudo cadavérico, nós ainda estamos aguardando o de local, mas indicam que houve, no mínimo, um excesso por força das diversas lesões perfucortantes que ele sofreu com faca e também pauladas. Então, além de supostamente apenas se defender com a faca, ele lançou mão de um pedaço de pau e desferiu esses golpes na vítima. Então, nós ainda temos 10 dias para concluir o inquérito e pretendemos, em análise de imagens e oitiva de mais testemunhas, pormenorizar as circunstâncias e concluir se houve ou não legítima defesa e se houve ou não esse excesso. Por hora, tudo indica que houve, no mínimo, um excesso, por isso está preso. A morte, o assassinato, aconteceu ali próximo ao trabalho deles ou não? Justamente, próximo ao trabalho. Haviam deixado o trabalho poucos minutos antes. Em relação à ficha do suspeito, tem alguma passagem anterior? Tem uma passagem por roubo, assalto a uma armada no Pará, onde ele fora condenado e esse mandato de prisão estava em aberto. Então, além da prisão em flagrante pelo homicídio, foi cumprido o mandato de prisão pelo roubo. Delegado, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Delegado Vinícius Teles falando conosco sobre esse caso, que realmente deixa todo mundo assim assustado, né? A que ponto chega a mente da pessoa? Começa ali um assunto de futebol e termina em um assassinato. Eu volto com você, Lucírio. Muito obrigado, viu, Elis, pelas informações. A delegacia de homicídios, nada justifica a violência, né, amigos? Bom dia.